A gente vive num mundo em que ninguém cede nada, em que você tem lá o seu quadradinho e você defende o seu quadradinho com unhas e dentes, em que cada um encontra o seu lugar ao sol e não está disposto a ceder nada para ninguém. E eu fiquei muito espantado quando na semana passada, nós tínhamos conversado aqui contigo no Giro das Onze, sobre a sua candidatura, você entusiasmadíssimo, 37% disparado na frente na pesquisa do Vox Popli, vereador mais votado da cidade, deputado estadual, deputado federal, senador pela primeira vez, senador reeleito, um senador reeleito em Pernambuco, uma carreira, uma trajetória realmente brilhante. E aí você abre mão. Semana passada, eu sei lá, com Lula e Iglesias, abre mão em nome do maior, em nome do país. E abre mão para alguém que tenha com 1% nas pesquisas. Eu fiquei realmente muito espantado com essa sua generosidade e desprendimento político. Então, minha primeira pergunta é, por quê? Bom, principalmente pelo que você falou, hoje nós temos uma coisa extremamente importante para toda a população brasileira, que precisa se sobrepor a qualquer tipo de projeto. Obviamente que os projetos não são necessariamente pessoais, mas é necessário que esses projetos, ainda que com uma amplitude importante, eles estejam subordinados a uma coisa maior. Nós vivemos hoje um governo, digamos, criptofascista, que está levando o Brasil a um processo de desmonte acelerado e profundo do nosso Estado, que tem produzido um incremento gigantesco das desigualdades, da pobreza, trazendo a fome de volta e permanentemente ameaçando a democracia, a independência entre os poderes e a autonomia das instituições. Então, hoje a nossa maior tarefa é criar as condições para que o ex-presidente Lula volte a governar o Brasil, para que nós tenhamos cidadania para a nossa população. Eu diria que essa disputa, e eu disse a você na semana passada, ela pode se transformar, e eu acredito que ela vai terminar se transformando, em um movimento cívico, capitaneado pelo ex-presidente, onde nós vamos ter, de um lado, aquilo que representa a barbárie, tudo que nós estamos vivendo hoje, o sofrimento que estamos vivenciando, especialmente aquelas pessoas mais pobres, oprimidas, exploradas, e a civilização, que é o que representa a possibilidade de construção de uma dignidade mínima para a nossa população, e o respeito aos direitos coletivos e individuais que foram adquiridos pela luta do nosso povo. Então, por essa razão, eu abri mão da minha candidatura ao governo de Pernambuco, já que nós entendemos que o PSB é um aliado estratégico nessa eleição, e o PSB exigia como contrapartida esse apoio ao presidente Lula, que em Pernambuco, onde o partido é mais forte, nós pudéssemos apoiá-lo. Não digo a você que eu saí contente, não digo a você que eu não saí frustrado, eu tinha uma expectativa muito grande de poder vencer essas eleições, mas, ao mesmo tempo, eu saio também tranquilo, porque sei que foi um gesto feito em nome de algo muito maior, que é a mudança do nosso país. Música Música Música